Eu vou fazer uma mágica agora chamada água e azeite Uma mágica que a gente utiliza apenas as cores das cartas Então eu mesmo vou pegar essas cartas Vou pegar três cartas vermelhas e três cartas pretas Tá, então aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Pra não ficar tão confuso eu vou pegar as cartas de valores parecidos Que no caso é um seis e um nove Que aí a gente não precisa ficar focando no valores das cartas Certo? Apenas nas cores delas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, isso, certo Então é o seguinte, como eu disse a gente vai utilizar Três cartas de cores vermelhas Deixar essa baralha aqui de canto E três cartas de cores pretas Certo? E o que a gente vai fazer nessa mágica é simplesmente misturar essas cores Colocando uma carta preta, uma carta vermelha Uma carta preta, uma carta vermelha Colocar uma carta preta e uma carta vermelha Deixando as cartas entrelaçadas Preste atenção nesse movimento aqui, ó Com estrada de dedos, as cartas que antes estavam intercaladas Passam a ficar separadas novamente Pois de um lado nós temos uma, duas, três cartas vermelhas E do outro lado nós temos uma, duas, três cartas pretas Vou fazer isso daqui mais uma vez intercalando as cartas Uma carta preta, uma carta vermelha Uma carta preta, uma carta vermelha E novamente misturando as cores Com estrada de dedos As cartas voltam a se separar novamente Pois de um lado nós temos novamente três cartas vermelhas E do outro lado nós temos três cartas pretas Descobriu o segredo da mágica? Não? O segredo consiste em instalar os dedos Ah, entendi Não era isso que você imaginava, né? As pessoas às vezes não acham que é isso Mas ó, presta atenção Eu vou novamente intercalar as suas cartas Preta, vermelha, preta, vermelha, preta Sempre que as cartas se separavam Eu estalava os dedos uma vez, certo? Assim Então agora as cartas já se separaram Mas se eu estalar os dedos duas vezes O que você acha que acontece? Mas volta a ficar intercalada Volta a ficar intercalada? Não, acontece algo mais impossível ainda Não, ele não reverte Acontece que de um lado nós temos uma Duas, três cartas vermelhas E do outro lado nós temos Cartas pretas Uma, duas, três cartas vermelhas também Mas calma Eu vou te explicar como que tudo isso aqui funciona Então eu quero que você Você Pode você mesmo selecionar as cartas Eu quero que você pegue duas cartas vermelhas E duas cartas pretas Coloca Aqui assim Qualquer É, tanto faz, não importa Ah, e pega pra mim também É, eu vou utilizar mais Vou pegar Mais Oito Que aí fica oito pra você e oito pra mim Conferir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Legal Pega as cartas e deixa elas viradas face para baixo Assim Isso Geralmente a gente come essa mágica com uma carta preta Só a carta é uma carta preta Não Não Então pega a carta e coloca embaixo Isso E vê agora se a carta de cima é uma carta preta Isso, uma carta preta Vê se a carta de baixo é uma carta vermelha Isso, legal Então pode colocar as duas cartas aqui virada face para baixo Pega as duas próximas cartas e joga aqui por cima também Isso, pode jogar As outras duas eu não sei se essa é vermelha e essa é preta Ou se essa é vermelha e essa é preta No meu caso aqui é vermelho e preto Não sei o que Preto e vermelho É o oposto Ah, tudo bem, pode jogar as cartas aqui em cima Isso continua E as outras duas pode jogar ali por lá também Que são cartas aleatórias Pega as cartas E como eu disse a gente vai utilizar as cartas pretas Então pega a carta de baixo e coloca em cima Isso Vou deixar a balé de canto Como eu disse Para realizar essa mágica A gente precisa estralar os dedos Mas se eu vou te ensinar a fazer a mágica Só um vai conseguir fazer Porque meio que um poder é passado para o outro Se eu estalar os dedos agora Talvez eu consiga Mas se você estalar os dedos depois Talvez não dê certo Então eu vou jogar o meu eu mágico assim Em você Você sente o poder A energia de um mágico Sendo penetrado no seu corpo Certo? Como eu não sou mais mágico Se eu estrar os dedos As cartas permanecem intercaladas Uma carta vermelha Uma carta preta Vermelha, preta E assim por diante Mas se você estrar os dedos As cartas Passam a ficar separadas De um lado as cartas vermelhas E do outro lado as cartas pretas